Salve, salve família, mais um vídeo se iniciando aqui no canal Peço, tô bonito, vô, véi Família, é o seguinte Tô aqui com... Como é seu nome? Como é seu nome, véi? Com o Tur da Biz É o seguinte Mas lá tá Tur Família, é o seguinte, eu tô aqui no Top Park Pra mostrar aqui uma novidade que eu trouxe aí no canal, né? Uma novidade que eu peguei dos outros De um brother meu Ele lançou o estrelador aí, mas eu vou lançar na moto dele Na minha moto, na verdade Opa, aí vem aqui, desgraça Vou lançar na minha moto, né? Acompanha aí, se você gosta desse tipo de conteúdo Próximo vídeo também tem uma startinha Cê já viu já os detalhes Próximo vídeo acompanha, vô Vou lançar agora um videozão Daquele brabo ali, ó, do estrelador Então acompanha aí, família, se você gosta desse tipo de conteúdo Tamo junto E aí, é filé o estrelador, véi? Filé, filé mesmo De quem é esse aí? Potência É também, véi, na moto que tava Já saiu dessa moto aqui potente já Se você Você não colocou ele ali agora? Botei Tá 250 a sua moto aí Pode trocar o adesivo ali, ó É mesmo, véi? Tá 250, não tá 160 mais não Opa, então aí gostei, vô Quer vender? Não Aí eu não vendo não Família Pode vender Pode comprar Ó pra isso aí, família Ó esse estrelador Pra quem, ó Quem tá ligado, tá ligado, né? Eu tinha um estrelador desse daí Vendi Aí comprei um de lata Vendi também E agora eu tô só com fortuna Mas aí Quem gosta do estrelador É o melhor pra isso aqui Ó Um polimetezinho ST Esse aqui é a diferença do meu É que tem a opção da proteção Aqui, ó Ele tem a opção da Da proteção O meu não tinha Claro, véi Tá ligado na xin Ó Aí é produtor Aí, ó Pela é demais, vô, véi E aqui, lembrando Vou ligar ela pra vocês Mas lembrando Tá com filtro Só tá sem o mangote, né? Então é isso aí Vou dar uma ligada aqui Pra vocês verem Liga aí, véi Na moral Ó Pé agora, né? Bonito, vô, véi Pra a moto chegar Mudou Na lenta Só pra eles verem Já não tá escapando Da que eu olhei É pra isso aqui Na lenta Dá só uma bobadinha Pra eles verem Merece? Aí já foi um ponto Pode ter certeza Ó Vim pro Top Park Com dois pontos Botei o estrelador Piscou, véi Ó pra aí, véi Na moral, ó Família, tô vendendo Essa moto aí Não quero mais Tô rifando Vou andar de bicicleta agora Ó Filé demais, família Estreladorzinho Esse estrelador aqui, ó É de tour Arthur É da abis, né? Mas ele tem o start Agora tem que mudar Botar o Arthur da start Vai ser tour da abis Vai continuar Tour da abis Foi com a abis Que eu comecei Então vai ser com ela Que eu vou terminar Até o fim Levando a abis Nas costas Leva aqui Nas costas Ó Então é isso aí, ó O videozão do estrelador Estreladorzinho Polimed S&T Quem gostou aí Vou deixar na Galera, eu vou comentar No vídeo dele aí Aí vocês clica lá Na fotinha E se inscreve no meu canal Que eu vou estar Mostrando os conteúdos Vou deixar na descrição O link dele aí, ó Eu não tô gravando Sim, parceiro Eu não tô gravando muito Porque o celular tá Eu gravo um vídeo Da memória cheia Aí não pode, né? Aí não tem como Aí tem que ficar apagando tudo WhatsApp, Instagram Pra gravar vídeo Aí é barril Tem que fazer uma gambiarra Pra conseguir Vou estar deixando O pix dele aí, família Pra vocês Cobrar um pix pra ele aí Ó Tava chovendo, véi Ó a pista toda molhada, ó Vim gravar vídeo Todo encharcado aqui Mas é isso aí, família O videozão do estrelador É esse O canal dele vai estar Na descrição do vídeo Quem gostar Se você achar Que ele merece aí Vocês se inscreve No canal dele E tamo junto, ó